Olá, meus amores, estamos juntos aqui novamente com o nosso Grandicas para a OAB com o processo civil e olha o que eu separei para vocês. Vamos falar sobre IRDR, é isso mesmo, o famoso incidente de resolução de demandas repetitivas, previsto aí a partir do artigo 976 do CPC. Lembrando, quando você tem o julgamento por meio de IRDR, quando esse incidente é julgado, o incidente de resolução de demandas repetitivas, você tem aí a formação de um precedente obrigatório, é isso mesmo. Raquel, mas quando é que eu vou provocar, que eu vou suscitar o incidente de resolução de demandas repetitivas? Quando houver uma efetiva repetição de processos que envolvam matéria, entre aspas, né, unicamente direito, seria na verdade matéria essencialmente de direito, seja ele material ou processual, então efetiva repetição de processos. Imagina, gente, vou puxar para a minha realidade, TJDFT. Eu percebo que existem muitas demandas envolvendo aquela mesma matéria de direito e há um risco, tá, a isonomia e também a proteção da segurança jurídica. Há risco de se violar, né, na verdade a isonomia e a segurança jurídica. Beleza, eu preenchi os dois requisitos mais importantes do IRDR. Raquel, eu preciso de obter do órgão colegiado indicado pelo regimento do tribunal, é ele que vai julgar. Entendam, o IRDR, ele tem que pegar carona ou numa ação de competência originária do tribunal ou através de remessa necessária ou de algum recurso. Então ele pega carona e vai lá pro tribunal. Eu suscito o incidente e aí esse incidente ele vai para o órgão colegiado designado no regimento interno. Não se esqueçam, quem vai admitir o incidente e julgar o incidente é sempre o órgão colegiado. O relator, ele não faz a admissão sozinho, ele não faz o julgamento sozinho do IRDR, tá, até porque a gente tá formando aí um precedente obrigatório. Até aqui, tranquilos? Então, Raquel, tem os requisitos. Raquel, tem um tal de um requisito negativo para o IRDR? Tem sim, meus queridos. Para que você possa suscitar o IRDR, essa matéria de direito, ela não pode ter sido afetada, por exemplo, pelo STJ ou pelo STF para julgamento de casos repetitivos. Então o requisito negativo é não ter a matéria sido afetada já para julgamento repetitivo por parte do STJ e ou STF. Então aí a gente fechou o quê? A questão dos requisitos. E o mais importante, esse órgão colegiado, ele vai julgar não só o incidente, como também a ação originária, né, imagina, o IRDR não tem que pegar carona ou na remessa ou na ação de competência originária do tribunal ou no recurso. Então, esse órgão colegiado, ele já faz uma casadinha. Ele vai julgar o incidente e ele vai julgar também o próprio recurso ou a própria remessa ou a própria ação de competência originária. Pra gente fechar, Raquel, quando é efetuado esse julgamento, eu quero saber o seguinte, contra esse acórdão, detalhe, se eu tava falando do caso específico do TJDFT, depois que esse órgão colegiado julga o IRDR, ele vai gerar uma decisão que vincula quem? Vincula as varas e os juizados especiais em âmbito local. Então, por exemplo, no caso do TJDFT, que é o Distrito Federal, aquela decisão, ela vale pra todo o Distrito Federal. Então, gera-se uma vinculação local. Só quem pode gerar uma vinculação em âmbito nacional são os repetitivos aí do STJ e do STF. O IRDR, ele gera uma vinculação em âmbito local, certo? E aí, contra esse acórdão que julgou o IRDR, eu pergunto, dependendo da matéria, pode caber recurso especial e ou recurso extraordinário? Sim, com uma novidade pontual. Nesses casos, tanto o recurso especial como extraordinário terão efeito suspensivo automático, quando é contra a córdão do julgamento de IRDR e também, nesse caso, a repercussão geral da matéria constitucional é presumida. Quer ser mais? Vem com a nossa equipe do GRAM OAB, sua aprovação garantida.